Josias, você lançou o primeiro documentário, O Jardim das Aflições, sobre o professor Olavo de Carvalho. Agora, o Nem Tudo se desfaz. Acho que os dois filmes foram recusados no festival É Tudo Verdade. Eu queria entender como é que a gente pode tornar a produção cultural democrática, plural, se esse tipo de coisa acontece, por exemplo, com alguém como você. O seu filme tem sempre um espaço, os seus filmes têm um espaço limitado. É complicado onde você vai exibir esse filme. Você pretende exibir esse filme em universidades, que são sempre ambientes dominados por um pensamento mais de esquerda. Qual é a situação? Olha só, o filme foi recusado, claro, porque eles não vão tolerar que alguém de direita chegue lá e se expresse. A Mila Bach falou isso claramente. Quando eu o questionei, ele falou que a direita precisa de melhores cineastas. Eu digo, amigo, eu não sou um cineasta de direita, eu sou apenas um cineasta. Cineastas têm as opiniões mais distintas. Inclusive, isso é de direita, né? Então, ao me colocar na direita, ele explicou muito bem por que o filme não foi selecionado, porque ele me vê num aspecto político e quem está nesse aspecto político não pode acessar os festivais brasileiros. É tão simples quanto isso. É proibido, é literalmente proibido. Agora, o que fazer? O que fazer é chutar. Tem duas formas de entrar. Você batendo na porta, chegando delicadinho, e tem a forma de chegar chutando a porta. Eu cheguei, eu optei por chegar chutando a porta. É o seguinte, nós vamos causar uma confusão tão grande que vai ser impossível não falar desse filme. Basicamente é isso. Nós vamos exibir esse... Olha, nós vamos exibir o filme em cinemas. Primeiro, sessão especial, depois ele entra em cartaz, depois o filme vai para os streams. Depois viu a Di. Mas eu quero exibir esse filme em todas as universidades federais brasileiras. Mas em todos os centros de ciências humanas das universidades federais brasileiras. Vai ter Olavo de Carvalho, vai ter Steve Bannon nas universidades, eles são os entrevistados do filme. Ao mesmo tempo vai ter gente de esquerda, que é João César de Castro Rocha, Idel Bavelac, Christian Lynch, que são muito bons e que estão dentro do filme. E nós vamos exibir, eu espero, em todas as universidades... Em todos os centros de ciências humanas das universidades federais brasileiras. Por quê? Porque a gente precisa ter diversidade de... A gente precisa apenas... Não é questão de que eu estou defendendo uma direita. Eu estou defendendo a liberdade de expressão. 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 Eu estou defendendo a liberdade de expressão.